Fala guerreiro, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o principal motivo, ou um dos principais motivos ali, que causa um desligamento no período de adaptação. Isso eu vivenciei na SpaceX, isso eu vivenciei na AMAN, isso eu vivenciei até com os cabos de soldados ali, que eu participei da formação no período em que eu era oficial. Então, informação muito importante para você que vai ingressar em uma escola de formação ou para você que vai, de repente, servir como capo soldado, tá certo? A gente sabe aí que é um período bem difícil esse período de adaptação e por isso essa informação vai ser muito importante para você. E eu queria, antes de falar sobre esse assunto, te convidar a participar do meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. O canal no Telegram é uma forma mais direta de eu trazer conteúdo para você, é uma forma mais legal, é uma forma de você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu faço aqui nas redes sociais, beleza? Então vamos lá. Qual que é o motivo que faz com que muitos jovens peçam desligamento? Esse motivo a gente chama de acreditar na máscara do instrutor. Como assim acreditar na máscara do instrutor? A gente fala no jargão militar que todo instrutor, monitor também, ele coloca uma máscara, né? Uma máscara de um cara brabão, de um cara babaca, de um cara escroto, de um cara que não tá nem aí para o aluno, que não tá nem aí para o soldado. E muitas vezes o aluno, ele acredita que aquilo ali é o instrutor. Então, por exemplo, como que era o instrutor Tenente Tiago Henrique no curso de formação de cabo? Não era esse cara legal aqui, que você assiste meus vídeos, que tá sempre orientando, não. Então, eu colocava uma máscara de um instrutor, ou seja, eu era o cara que cobrava, era um cara muitas vezes babaca, era um cara que, porra, às vezes colocava o pessoal para fazer coisas que eu sabia que eles não iam conseguir, né? Por quê? Porque isso gera frustração e a partir da frustração você desenvolve o psicológico do combatente. Afinal de contas, o militar tá sendo formado, pessoal, para trabalhar em situações de estresse. Então, nós precisamos de estressar o militar que tá citar a informação. E para isso, o instrutor, o monitor, coloca uma máscara. Não acredite nessa máscara, a ponto de achar que, ah, o Tenente não gosta de mim, o Sargento me odeia, ah, eles querem que eu peça desligamento. Muitas vezes vão falar para você, peça desligamento, vai embora. Mas o instrutor, ele não quer isso. Ah, mas ele fala de uma forma que realmente parece que ele quer que eu vá embora. Cara, mas é lógico, essa é a função do instrutor. A função do instrutor é estressar o aluno. É a partir do estresse que o militar se desenvolve. Você não vai aprender a ser um bom militar, né? De combate mesmo? Porra, com aula teórica, no ar-condicionado, não é assim que funciona. Então, não caia na máscara do seu instrutor. Entenda que aquela é a função dele. E qual que é a sua função? A sua função é suportar. A sua função é aguentar a formação. Porque, como eu sempre digo, nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Eu quero que você digite isso aqui nos comentários para eu saber que você entendeu. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram ultrapassados por outras pessoas. Beleza? Então, não caia na máscara do seu instrutor, do seu monitor. Entenda que isso é um processo passageiro. Entenda que você está em formação e que a formação é dolorosa. E essa dor é que vai fazer você se tornar uma pessoa militar melhor, cada dia melhor. E é isso que transforma um bom exército. É essa que é a máquina do exército. São os homens e as mulheres que compõem aquele exército. E quanto mais... Tem uma frase muito famosa, você já deve ter ouvido. Quanto mais suor você dispende no seu treinamento, menos sangue você perde no combate. E é para isso que você está sendo treinado. Beleza? Então, não caia na máscara do seu instrutor. Fera a missão, curte o vídeo. Não esquece de participar do meu canal no Telegram. O link está aqui na descrição. Primeiro link. E até a próxima. Tchau, tchau.